olá pessoal estou de volta no meu canal do youtube a experiência de hoje que eu vou ensinar vocês é como evitar que qualquer guarda chuva vira o contrário com o vento mesmo que ele não tenha sido fabricado para isso sabe por que eu sabe como que eu fiz eu desencaixei esta parte aqui eu desencaixei essa pontinha disso daqui para colocar o durex por baixo colocar durex aqui por baixo e depois isso daqui de volta primeiro medi 15 centímetros de durex com a régua e cortei como num coube tirei três com a tesoura como nem 12 centímetros de durex num coube por baixo recortei mais meio e concluí que até 10 centímetros e meio de durex cabe por baixo daqui mais que isso aí já tá forçando algumas pontinhas dessas daqui já estão até quebrados tem três quebrados eu coloquei um lacre branco se você quiser que seu guarda chuva fique mais reforçado ainda demora mais tempo ainda para virar ao contrário com o vento você tem que pôr super bonder por cima dos durex além de pôr só durex não fica reforçado mesma coisa e depois encaixa de novo só que não é só numa pontinha só numa coisinha dessa daqui não tem oito e três foram quebrados e três estão com o lacre branco é que tudo é treinamento sabe depois que você colocar durex super bonder e isso daqui por cima em todos esses pininhos aqui em todos esses oito ninhos guarda-chuva estará bem reforçado e vai parecer que alguém fabricou guarda-chuva para isso e aí e aí